Olá pra você amigo que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais um Câmara em Pauta, o nosso programa de debates. Na edição anterior falamos sobre o IPTU e recebemos aqui no estúdio os vereadores Gilvan Passos do PSDB e Guti do PV. Guti, que já era vereador no ano passado, votou contra a lei que alterava os números de dois anexos pertencentes à planta genérica de valores imobiliários da lei do IPTU promulgada em 2010. Gilvan Passos não era vereador em 2012, mas está na posição contrária à nova lei. Hoje, para sermos justos e para fazermos o bom jornalismo, vamos receber aqui alguns vereadores que estão na parte da situação, que votaram favoravelmente à nova lei ou então estão na posição favorável à nova lei. São eles começando aqui apresentando Paulo Sérgio do PR. Olá Paulo Sérgio, obrigado aqui por comparecer ao Câmara em Pauta. Olá Leandro, sempre um prazer poder estar aqui procurando dar a nossa contribuição dentro das limitações que nos permitem. Legal, com a gente também o vereador Lamé do PT do B, que também votou favoravelmente à nova lei do IPTU. Olá Lamé, obrigado aqui por comparecer ao Câmara em Pauta. Olá Leonardo, olá telespectadores de Guarulhos. Estamos aqui para prestar os esclarecimentos necessários sobre tudo o que acontece na nossa cidade e principalmente sobre a questão do IPTU. Com a gente também, ele que está hoje no primeiro mandato, o vereador professor Samuel Vasconcelos do PT. Olá vereador, obrigado por comparecer ao Câmara em Pauta. Olá Leandro, olá telespectadores. É um prazer muito grande poder estar nesta mesa para prestar os devidos esclarecimentos com o propósito de satisfazer a população guarulhense. É bom a gente lembrar sempre para você que é importante que você faça o programa com a gente. Mande um e-mail para câmaraempauta.comaraguarulhos.sp.gov.br e mande aí seu comentário, suas críticas, seus elogios e suas sugestões de tema que você gostaria de ver aqui no nosso Câmara em Pauta para a gente debater. Bom senhores, começando aqui pelo vereador Paulo Sérgio, a pergunta que a gente fez também para o vereador Guti, para o vereador Ivan Passos do PSDB na edição anterior é por que o IPTU sofreu alterações de valores em Guarulhos? Bom Leandro, primeiramente eu gostaria de esclarecer alguns pontos aqui. Talvez haja algum equívoco e a oportunidade também de muitas vezes a oposição querer sobressair em cima de um tema aonde não foi verdadeiro o que nós aprovamos em 2012. Gostaria de colocar, como já foi dito aqui, o anexo 1 e o anexo 2, que foi aprovado no ano passado na legislatura anterior de 2012, com relação à revisão da planta genérica de valores territorial. Muito embora gostaria de dizer que a lei 6793 de 2010 que foi aprovado por esta casa também, mudando o sistema de aplicação para fins de valor venal, eu gostaria de deixar claro que o anexo 1 e o anexo 2, ele está previsto também nesta lei que foi aprovada em 2010. O governo mandou em 2012 apenas o anexo 1 e o anexo 2, colocando um limitador de 60%, onde não previa na lei de 2010 que poderia ter tido o mesmo tempo de mesmo tratamento na questão de valores, da correção de valores. Então mandaram uma lei específica para que pudesse limitar em 60%. Esta casa aqui apresentou uma emenda reduzindo para 30% do territorial, limite de 30%. Gostaria de deixar claro que a última revisão que houve, Leandro, a última revisão que houve da planta genérica foi exatamente em 99. Significa 13 anos atrás. E ela diz, a legislação diz que de 4 em 4 anos é necessário se fazer a revisão e não foi feito durante todo esse período. Gostaria de colocar aqui uma questão que há 13 anos atrás, por exemplo, um imóvel, quem está nos assistindo pode observar isso aí? O imóvel dele estava avaliado em 20, 30 mil reais. E hoje, você não adquire esse imóvel por 150, 200 mil reais. Então foi feito um reajuste na planta genérica após 13 anos, colocando um limitador. Esse limitador de 30% está em cima dos 20, 30 mil reais da época, por exemplo. Um imóvel de 30 mil reais, você colocando um limitador de 30%, ele irá para 39, correto? O valor venal para fins de taxação é a somatória do, quando há uma edificação, é a somatória do territorial mais o predial, o valor venal e se aplica a alíquota. Então eu vi um movimento aqui o ano passado, as pessoas sapateando, aproveitando a oportunidade, querendo colocar a população contra a Câmara Municipal e eu não consegui entender e falando que 2012 que nós aumentamos o IPTU. Não é verdade. Por exemplo, quer ver? Simplesinho, vou ser bem sucinto. Um valor, por exemplo, territorial de 30 mil a 39, o valor da construção. Vamos se falar em termos de 150 mil reais. Significa 130 mil reais, 150 mil reais com 30, seria 180. Com o aumento que nós tivemos aqui, o limitador de 30%, ele foi para 189. Eu quero saber, 9 mil reais em 130 mil corresponde a quanto por cento? Tem que fazer a conta. Com certeza, com certeza eu posso dizer para você que em termos de 5% a 6%. Esse foi o que aconteceu em 2012. Esqueceram de estar discutindo a mudança do tipo, o tipo de aplicação na identificação para fins de valores. Por exemplo, a lei de 22, 2210, 2210 de 77, a forma para poder fazer o lançamento e a identificação do valor da construção, existia tabelas. Eram as tabelas por itens de acabamento, enfim, entendeu? De revestimento, reboque, tinta, azulejo, piso, porta, janela, enfim. Todos aqueles aparatos havia um percentual em cima. O que acontece? O Poder Público trouxe, entendeu? Para nós, o Executivo trouxe para nós, da dificuldade que o cadastrador estava tendo em ir até o imóvel e ter a autorização do seu proprietário para poder anotar todos aqueles itens. Existia o formulário que era classificado como A, B e C, de acordo com o tipo da construção, eles simplesmente mudaram o método aplicativo, tiraram, entendeu? Dessas tabelas e passou a ser o tipo construtivo, ou seja, a identificação da construção, da construção e eles classificavam. Agora, o que nós temos que estar discutindo aqui é a medida cobrada através da alíquota? Eu pergunto, você tem, olha, para fins de desapropriação, as pessoas se atêm a onde? Em cima do valor venal, que é o valor, é o valor de compra à vista. Esse é o valor do imóvel de compra à vista. Então, o que acontece? Ele estava bastante defasado. O que nós temos que trabalharmos aqui é com relação à mudança da alíquota. Por quê? Em 2001, foi aplicado a alíquota progressiva. Significa, anteriormente, todos os imóveis com construção, ele era aplicado 0,7 sobre o valor venal. 0,7. Com essa mudança, em 2001, eles aplicaram a alíquota progressiva. Ou seja, de 0 a 20 unidades fiscais, hoje está em 47 mil, que refere-se a 47 mil reais, eles aplicaram 0,5%, quer dizer que menos de 7%. De 20 a 40, 1,2 já houve a progressividade de 0,5%. E acima de 40 unidades, 1,4, o dobro do que era anteriormente. Mas isso porque foi uma medida colocada em função da falta de reavaliação e o imóvel abaixo, foi uma forma de fazer um comparativo para as pessoas de menor aquisitivo ter as vantagens do 0,5%, que eu questiono esse posicionamento hoje pelo seguinte. Não existe, eu pergunto, aqui em Guarulhos, existe algum imóvel de 47 mil reais? De 50 mil reais? Esses tiveram as vantagens. Então, o que acontece? O que está acima disso aí, ela dá uma progressividade agressiva diante da revisão que foi feita. Se você falar tecnicamente, está correto? Está correto. Se você perguntar para o vereador Paulo Sérgio, socialmente está correto? Eu vou dizer que não. Tem que ser feita a revisão e foram propostas nossas. Proposta nossa, de ser feita a revisão, de verificar o alíquota para fins de aplicação, para fins de aplicação, além do mais, e o próprio tipo que cabe ao executivo, que nós aprovamos em 2010, do tipo construtivo, para que eles façam também uma revisão, como foi proposta deste vereador aqui, na identificação, por exemplo, eles adotaram, a empresa que o fez adotou, que o imóvel com mais de 50% de aumento na sua construção caracteriza como obra nova. Está equivocado. Significa que você, Leandro, você faz um puxado na sua frente para fazer uma garagem para a cobertura do seu veículo, ele ultrapassa 50% da construção. Na totalidade, eles aplicam o valor correspondente a um imóvel que tenha todos os revestimentos que uma casa tem, uma construção tem. Está errado. Uma cobertura, um telhado, uma parede do lado, ela não pode ter o mesmo tratamento que uma construção onde você coloca um reboco, uma massa fina, um azulejo, um piso, uma janela, uma porta. Então, tem que haver uma diferenciação. E isso foi observado pelo Executivo. E está sendo feita essa revisão. Todas as mudanças, ela dá um reflexo. Agora, o que eu não posso concordar é com pessoas, colegas, que querem tirar proveito onde não existe. Então, o que nós temos que fazer? É estudarmos de que forma que está sendo aplicado aquilo, mudar a alíquota, adequar a situação de hoje, porque é inadmissível. Se você pegar e falar assim, olha, um aumento onde a infração bate 5,63 e você tem um aumento de 100%, 200%, é inadequado por um momento. Pode ser até justo, porém, socialmente falando, está totalmente equivocado. Então, deixar claro, a Câmara Municipal de Guarulhos aprovou a Lei 7087 de 2012, que mexeu no anexo 1 e 2, colocando como limitador no valor venal territorial. Territorial. Que muitas vezes aqui, se vocês pegarem o carnezinho de vocês, vocês vão observar lá. Valor venal do terreno, valor venal da construção, totalização e aplicabilidade dali. Vocês vão olhar ali, não vai? Tá? A, B e C significa 0.5, 1.2 e 1.4. Então, eu gostaria de deixar claro, não vamos permitir, embora o país democrático é dessa forma, tem que sobreviver situação oposição, é desse jeito. Agora, levar erroneamente à sociedade uma coisa que nós fizemos com convicção, dizer mais, que alguns vereadores falaram assim, que a Câmara, ela errou. Se ele estiver falando, ele fale por ele. Nós não erramos. Nós não erramos. O vereador Paulo Sérgio votou, votou consciente do que estava fazendo, votei consciente. Porém, o método aplicativo que foi ali, nós temos que rever. Se vocês pegarem, olhar, valor venal do imóvel, ele é coerente com o valor real da cidade, que cresceu bastante. Então, deixar claro, é isso que eu gostaria de colocar ao colega vereador Lamec, também fez parte, tinha mandato aqui, votou também. Ele já se utilizou da tribuna, colocando de que forma foi, muito bem colocado pelo vereador Lamec também, que teve o entendimento. Então, dizer para vocês que nós precisamos, sim, trabalhar junto com o Executivo, defender os interesses da sociedade e não permitir que seja dessa forma. E eu tenho convicção. Como eu disse para você, a garagem será destacada primeiramente, primeiramente, do ano da construção. Por que eu falo do ano da construção? Do ano da construção pelo seguinte. A construção predial, nos primeiros seis anos, ele sofre uma depreciação de 7% natural pelo tempo, para fins de cobrança. E depois, Leandro, a cada cinco anos, ele sofre uma redução de 7%. Então, portanto, se você aplicar uma construção que foi visualizada pelo sistema cartográfico aéreo de 2008, sendo que a construção, ela foi feita há 20 anos atrás, porque a última revisão cadastral foram há 18 anos atrás, ele sofre um reflexo importante. Ele sofre um reflexo importante. Então, nós precisamos rever isso aí. Então, o ano da construção, ela tem que ser revista. Não podemos adotar que mais de 50% de uma garagem acopla-se à construção e identifica como construção nova. E isso foi atendido pelo governo municipal. Ficou bem claro. Mas como o nosso programa passa rápido, a gente vai fazer um intervalo, uma pequena pausa. Daqui a pouquinho, a gente volta com a palavra, então, dos vereadores Lamé e do professor Samuel Vasconcelos. A gente volta já. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Muito bem, Câmara em Pauta está de volta com o tema IPTU, hoje com alguns vereadores que representam a parte da situação, que foram favoráveis ao projeto de lei que mudava os valores de dois anexos da lei do IPTU de 2010, recebendo aqui hoje Paulo Sérgio do PR, professor Samuel Vasconcelos do PT e Lamé do PT do B. Lamé, você acha que houve algum bom senso ou mau senso da Prefeitura? Olha, a questão aí não é questão de bom senso ou mau senso. Aconteceu um fato, nós temos que ser práticos. O vereador Paulo Sérgio explicou tecnicamente aqui, muito bem explicado, esclareceu de fato o que aconteceu do ponto de vista técnico, o que aconteceu. A grande verdade é o seguinte, o que está havendo aí na comunicação nessa parte de aumento do IPTU, muita hipocrisia. Por quê? Estão dizendo aí que a Câmara aumentou, reajustou o IPTU. Na primeira sessão do ano que aconteceu aqui neste plenário, eu fiz uma pergunta ao presidente. Eu perguntei, senhor presidente, esta casa votou algum reajuste de alíquota de IPTU no ano passado, em 2012? E ele foi categórico. Perguntou a assessoria técnica do plenário e ele foi categórico. Não. Repeti, na última legislatura, que compreende os últimos quatro anos, os vereadores votaram algum reajuste de IPTU? E ele foi categórico novamente. Não. Portanto, a Câmara em nenhum momento votou reajuste de alíquota de IPTU. Os vereadores em 2009, 2010, 2011 e 2012 não votaram nenhum reajuste na alíquota de IPTU. Isso tem que ficar muito claro. Algumas pessoas disseram que a tal da lei que mudou os valores dos anexos da PGV, da lei de 2010, essa lei foi votada no afogadilho, quer dizer, no final do ano, que os vereadores não teriam tido tempo de analisar. Procede na sua opinião? Não. Não procede. Eu li de ponta a ponta. A minha assessoria jurídica leu. Eu li. Eu acompanhei. Eu sei o que eu estava votando. Eu votei corretamente do meu ponto de vista. Como disse o vereador Paulo Sérgio, há 13 anos atrás, ou 12 anos, desde 1999, um terreno que valia R$ 10 mil, hoje não vale R$ 10 mil, vale R$ 100, R$ 150, R$ 200, todo mundo sabe disso. A valorização se deve a quê? As melhorias da cidade? O que nós fizemos aqui, nós corrigimos o valor da planta genérica, o valor dos terrenos, para falar em linguagem bem popular. Nós não tratamos aqui de reajuste nenhum de IPTU. Nós corrigimos a planta genérica, que era uma questão de lei, uma questão de responsabilidade fiscal, uma correção, como muito bem disse o vereador Paulo Sérgio. Esse limitador, nós limitamos o aumento do valor dos terrenos em até 30%. Agora, isso, o vereador Paulo Sérgio colocou os números aí e mostrou claramente, não representa nem 5% nem 6% desse aumento que teve aí. A grande verdade, o que aconteceu aí? O que a prefeitura, esses reajustes, vamos dizer, exagerados que aconteceram, é porque a cidade, na verdade, cresceu desordenadamente. Muita gente, a maior parte da população, construiu o seu puxadinho. Eu vou citar um exemplo bem prático que aconteceu com a minha família, com o meu pai. Meu pai já é falecido, faleceu no ano 2000. Anteriormente, ele construiu um salão comercial. Ele apresentou planta, pagou ISS, 170 metros quadrados. Um ano depois, dois anos depois, ele construiu um andar em cima e veio morar nele. Meu irmão casou, ele construiu o terceiro andar, só que ele não fez planta, não fez nada. O que a prefeitura fez? Veio e fotografou esse imóvel. E está cobrando o que ele jamais pagou, o que a minha família jamais pagou. Só que isso aconteceu na cidade inteira. É isso, na prática, o que aconteceu. Não vou falar tecnicamente aqui. O que está acontecendo aqui, a maior parte dos casos que aconteceram, tem casos aí, eu conheço um prédio de cinco andares, no anão viário, que pagava R$ 1.800 de IPTU por ano, é alugado por R$ 30 mil. Mas muita gente reclamou aqui na cidade que o recadastramento foi feito apenas com base nas fotografias. O senhor acha suficientes as fotografias para o recadastramento? Claro que não. Quem se sentir prejudicado tem que recorrer. Eu sou contra a fórmula como foi feito, vamos dizer assim, essa atualização, esse reajuste, a verificação. Tem que ser corrigido, mas precisava ser feito. A cidade precisava ser organizada. Olha, o que a prefeitura fez foi um favor para os cidadãos de bem aqui. Precisava corrigir muita coisa. A cidade estava desorganizada totalmente. onde está o meu escritório político, ali na Ruxinol. É um terreno de um amigo nosso. Ele pagava acho que R$ 800, R$ 900 de IPTU por ano. Ele tem um salão comercial, nove salas, uma residência e outro salão comercial do lado. Ele pagava terreno. Ele pagava terreno. Veio para ele R$ 6 mil. Perfeito. Ele recebe R$ 8 mil de aluguel. Então, na hora que ele veio, nós fomos ver. Ele queria me bater. Eu peguei os carnês, fomos comparar. Fomos na Secretaria de Finanças. Era terreno. Ele pagava terreno. Então, é um choque, é. Mas, agora, ele vai ter a oportunidade de legalizar esse prédio. Ele vai ter a oportunidade, inclusive para os filhos deles, quando amanhã todos nós vamos morrer, amanhã quando for fazer herança, alguma coisa, ter os papéis corretos. Olha, eu conheço pessoas que não tiveram aumento e têm prédios semelhantes. E pagam valor razoável, R$ 2 mil, R$ 3 mil, do mesmo jeito que esse cidadão paga R$ 6 mil. Por que isso acontece? Porque essas pessoas, eu fui verificando. Eu fui comparando. Eu peguei os carnês, peguei os terrenos. Fui ver o que estava acontecendo. A pessoa que tem idêntico prédio e paga três vezes menos, por que isso acontece? Porque está tudo legalizado. Está desmembrado. Tem várias salas comerciais. Cada sala vem o seu IPTU. O salão comercial vem IPTU separado. A residência vem IPTU separado. Portanto, andar na lei, ser correto, sai muito mais barato. Ok. É isso que tem que se enclarecer. Deixa eu ouvir também a palavra do professor Samuel Vasconcelos com relação a isso. Professor, para o senhor, também, pelo jeito, não houve nem mau senso da prefeitura. Foi uma coisa que precisava fazer. Mas, numa entrevista que o senhor me concedeu, na primeira sessão do ano, o senhor disse que tinha alguns excessos que precisavam ser podados ou corrigidos pelo governo. Quais seriam? Então, Leandro, população guarilhense. Primeiro, eu quero parabenizar o prefeito Sebastião Almeida. Porque ser gestor implica em ter responsabilidade e nem sempre jogar para a plateia. Então, quando alguém que está na gestão de uma cidade, no executivo, faz o que o prefeito Almeida fez, sabendo que era uma medida impopular, mostra responsabilidade com o município. Então, quando nós falamos de 373 mil imóveis que tem nessa cidade, 268 mil contribuintes, é natural que haja alguns excessos. E foi isso que eu falei na primeira sessão. Agora, por outro lado, nós temos que entender que os excessos estão sendo corrigidos. A flexibilidade que a Secretaria de Finanças e o prefeito Almeida, Secretaria de Governo, apresentaram frente aos problemas que surgiram, é uma coisa que deve ser elogiada. Observamos que, no primeiro momento, foi prorrogado o prazo para as reclamações e, depois, em um outro momento, numa solicitação dos vereadores da base, numa reunião com o prefeito, que estava, inclusive, o vereador Lamé e o vereador Paulo Sérgio, o prefeito prorrogou ainda mais o prazo para a solicitação das revisões. Então, os excessos foram corrigidos. Não é verdade o que a oposição fala, que a cidade toda foi afetada, que há um clamor social. Eu acho que a maior prova de que não há um clamor social, que não há uma reclamação geral, foram as manifestações que a oposição tentou fazer. Nós tivemos três manifestações na cidade, uma no Fácil, que a oposição ficou apavorada, mandando buscar os cabos eleitorais contratados, porque a população não foi. E aí fez uma no sábado, e eu passei lá no Bosque Maia, que eles falavam em 8 mil pessoas, e contando os transeútes, os caminhantes do Bosque Maia, não deu 500 pessoas, segundo a Polícia Militar. Aí eles marcaram um outro para uma região onde falavam que a população estava revoltada, e aí marcaram numa sexta-feira, lá no bairro dos Pimentas, e para a vergonha da oposição, e para a prova de que esse governo, um governo aprovado pela população, não tinha 80 pessoas. Ou seja, a população entende que era necessário esse recadastramento, que era necessária essa atualização. O que a Câmara votou, a PGV, também foi necessário, por conta da melhoria da cidade. Quem conheceu Guarulhos há 10 anos atrás, não estou nem falando 12 anos, quem conheceu Guarulhos há 10 anos atrás, e conhece Guarulhos hoje, sabe o quanto essa cidade evoluiu, o quanto essa cidade melhorou. E aí não existe milagre. Receitas, não existe milagres. É necessário que haja a atualização e é o que foi feito. Eu peguei um quadro geral na Secretaria de Finanças, até para apresentar aqui, de qual foi a situação nossa na cidade. Deixa eu colocar o óculos, que já tenho idade para isso, né? Quadro geral do IPTU em Guarulhos. Total de imóveis cadastrados, 373 mil. Total de isentos, 94.200 imóveis. Ou seja, 25,5% do total, abrangendo aposentados, pensionistas e outros. Agora, o que me chama a atenção é que do total de contribuintes, 268 mil, destes, 14% tiveram redução do IPTU. O que eu quero apresentar com esse quadro é que o barulho que se tentou fazer foi muito maior do que a realidade da cidade. Eu estava num salão de cabeleireio, lá no Bom Clima, e tinham quatro pessoas reclamando. E aí eu perguntei para elas, quanto veio o seu aumento? Ah, o meu não aumentou. E o seu? O meu não aumentou. Mas havia uma fala geral, como se tivesse havido uma coisa absurda na cidade. Tivemos alguns exageros, concordo. Mas foram corrigidos devido à compreensão e à flexibilidade do prefeito Almeida. 12% não tiveram alteração no valor. 50,5% tiveram reajuste de, no máximo, 50%. E observem, 50%, incluindo os 30% que foram limitados por ação dos vereadores. A proposta era 60% e os vereadores aqui nesta casa limitaram em 30%. 14,2% tiveram reajuste de até 200%. 3,3% apenas tiveram reajuste de até 300%. E 5,7% tiveram reajuste de mais de 300%. Por que isso? Esses reajustes considerados absurdos foram justamente dos cidadãos que não atualizaram, não recadastraram seus imóveis. É o que já foi bem dito pelo vereador Paulo Sérgio. Sim? Muito rapidamente, vereador. Só porque eu preciso chamar o intervalo. A gente vai voltar e vai poder explicar isso melhor. Então, aguardamos o intervalo, então. Legal. É melhor porque aí a gente pode debater. Só concluindo. E aí a gente explica melhor também se o cidadão esse que recebeu um aumento, de repente, não está concordando, o que ele pode fazer, onde ele pode recorrer, que informação ele pode buscar. E aí a gente também pode entrar nesse mérito que o vereador Paulo Sérgio vai falar. Então a gente faz uma pequena pausa e daqui a pouquinho a gente volta. Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal. O papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade, o que se faz com mudança e criação de leis. Os vereadores propõem, discutem e votam projetos de lei. Eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito. Os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional. O seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou. Também é possível votar apenas no partido. Dependendo do número de votos, o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara e os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos. Câmara em Pauta Câmara em Pauta de volta com o seu terceiro bloco. Mais uma vez, hoje o tema é IPTU. Recebemos aqui os vereadores Paulo Sérgio do PR, Lamé do PT do BEI, professor Samuel Vasconcelos do PT. E participe, faça o Câmara em Pauta com a gente. Mande o seu e-mail para Câmara em Pauta arroba camaraguarulhos.sp.gov.br Sugira os temas para debate, critique, elogie, enfim, participe, porque o programa é para a gente receber também a sua participação. A gente tem que ter essa interatividade, afinal estamos nos tempos modernos, passamos na televisão, mas também estamos na internet. Senhores vereadores, muita gente, ainda tem gente descontente com o valor do IPTU, às vezes a pessoa não concorda. O que ela pode fazer para recorrer? Porque já passou a data de pagar a primeira parcela, o que a pessoa pode fazer para recorrer nesse momento se ela não concordou com o valor do IPTU? Leandro, eles têm até o dia 28 deste mês para recorrer para fins de revisão, sem o efeito suspensivo. O efeito suspensivo caberia àqueles que deixaram de pagar, eles teriam até o dia 28 do mês anterior, recorrendo com a suspensão dos pagamentos. O prefeito estendeu até o dia 28, só que, de acordo com a legislação, não permite o efeito suspensivo. Se eles pegar, correr o risco de correr e se tiver convicção que há erro, falha, não há problema nenhum, será revisto. Agora, se eles recorrerem e a prefeitura estiver certa, eles vão pagar, inclusive, a multa e a correção do atraso. Então, a recomendação é para que se paguem as parcelas em dia. E recorra, e recorra. Então, é o seguinte, o mais importante aqui dizer, fico satisfeito em saber, entendo o vereador, o vereador Lamé pegou e falou, ele deu uma posição bastante importante, que as pessoas que pagavam 50, 60, 70 metros quadrados e hoje têm 400, 500 já há alguns anos, eles iam pagando 70, na revisão houve um reflexo e houve um aumento substancial onde houve uma preocupação deles. Com relação, por exemplo, ao vereador Samuel, também muito bem colocado, quando ele pegou e falou dessa, da revisão, o vereador Samuel, eu gostaria também de enfatizar dentro da sua fala que a lei que foi aprovada em 2010, mudando o sistema de aplicação dos valores, eu gostaria de dizer que nada implicou, só houve uma mudança de forma formulário que demoraria muito mais, há muitos anos, e o prefeito não pode incorrer, vereador Samuel, em renúncia de receita. Porque a partir do momento que não há aplicação da legislação prevista na projeção dos valores, ele comete uma infração grave, porque ele desiste, além de responsabilidade fiscal, que ela é perversa também, entendeu? Aos governos que não se atentam a isso aí. Então, o prefeito, ele tem que tomar uma posição sobre pena de prevaricação. Ele está renunciando a receita, então ele tem que fazer a revisão. É muito, é complicado levar isso aí, porque no afã da discussão, as pessoas que não têm o conhecimento, ele se sente agredido e fala. Gostaria também de enfatizar aqui, dizer, quando o Lamé pegou e falou da metragem que era lá, ele citou até um fato dos familiares dele, que tinham pavimento, casou o filho segundo, casou o outro terceiro e assim sucessivamente. Quer dizer que tinha 100 metros, hoje tem 500. Há um reflexo financeiramente. Mas dizer para vocês também, Leandro, que quando a fórmula antiga, por exemplo, um condomínio verticalizado, quando ele faz o pedido do alto de vistoria, que é o abitse, para fins de financiamento da caixa econômica, ele entra com o prédio inacabado, em condições de moradia, mas inacabado, sem os revestimentos necessários. Então, o que acontece? Diante da classificação daqueles formulários de itens, ele cai, entendeu, para o item lá embaixo, ou seja, econômico. Então, você vê, rústico, econômico, muitos prédios da nossa cidade, que é de um padrão alto, ele foi classificado, por quê? Porque não apresentava aqueles itens, não estava rebocado, não tinha massa fina, não tinha azulejo, não tinha piso. Quando você adquire o seu imóvel, você pega ele cru e depois você faz o revestimento necessário. Então, dentro daquela especificação, ele era classificado como econômico. Aliás, acho que o senhor tocou no ponto importante, queria também ouvir do Lamed e do professor Samuel Vasconcelos, mas o senhor pode completar. É importante colocar, acho que para as pessoas que às vezes estão assistindo aqui à TV Câmara, e de repente a pessoa não tem conhecimento, trabalha e vai reformando a casa, quando é que o imóvel muda de categoria? É quando o cara coloca piso, é quando a pessoa coloca massa fina, quando ela coloca um gesso, quando é que muda de categoria? Existe, existe, a identificação, hoje é pura identificação construtiva. O que nós aprovamos é mudando aqueles itens, porque é humanamente impossível ao longo dos anos, com a Arulhos, cresceu demais. Então, os próprios cadastradores, eles não têm tempo hábil de pegar e fazer o recadastramento no local de toda a cidade, adentrando, dificuldade de adentrar o imóvel, porque muitas vezes, diante da insegurança que nós vivemos, você chega na porta de uma casa, não dá para se identificar, mesmo com o crachá, não dá para identificar quem é você. Você vai permitir que entre na sua casa? Haja vista que não, era feito há 18 anos. Há 18 anos atrás, há 18 anos atrás. Então, foi um método que eles tiveram de trazer a realidade o mais rápido possível. Foi contratado, quando falam, a população diz que há uma diferenciação dentro da identificação através do sistema cartográfico, que é aéreo, e a foto frontal, pode haver alguma distorção. Por que eu digo isso aí? Eu estava observando dentro da aplicação, eles dizem, a foto de cima, eles descontavam meio metro de beiral e dava-se a construção em si. Aquilo que eu falei no primeiro bloco, Leandro, que a identificação de uma garagem não pode ser ter o mesmo tratamento que a construção da sua casa interna. Ou de um salão, ou um alto, Exatamente. Então, tem que haver uma diferenciação. Essa é a nossa discussão e está sendo revisto. Então, o que acontece? Meio metro. Agora, eu pergunto para você. E de que forma isso está sendo revisto? Meio metro, quando é laje. Agora, quando é estilhado esse sistema europeu, esses antigos, que tem um caimento, muitas vezes, ultrapassa de um metro o beiral. Então, não é apenas 50 centímetros. Tem que ser observado também. Então, mas de que forma está sendo revisto? Não, não está sendo feito. A revisão está sendo feita. A empresa, se você pegar e falar 100%, lógico que não. Não, não houve. Houve alguns equívocos que estão sendo reparados pela prefeitura. Isso foi apresentado pela empresa e por determinação do prefeito está sendo feita essa revisão. Sérgio, respondendo ao que o Leandro pergunta, de que forma está sendo feito isso, a prefeitura, junto com a empresa contratada, hoje tem cerca de 70 agentes que ficam fazendo esse acompanhamento. Então, a partir do momento que a pessoa discorda do que foi apresentado, vai um técnico na casa da pessoa e faz o comparativo. Porque hoje a pessoa chega e o imóvel está na tela do computador. Então, para a gente deixar bem claro, a pessoa vai até o fácil, é isso? É o fácil, apresenta lá a reclamação dela e aí a prefeitura manda um técnico à casa dessa pessoa para revisar o que foi feito. É isso. Vereador Samuel, seria importante também levar o conhecimento das pessoas que às vezes as pessoas ficam meio inibidas em relação a poder fazer, a elaborar, entender o requerimento. Não, existe o formulário próprio lá no fácil, inclusive com a orientação bem sucintamente para fins de revisão e apenas focando o contraditório que ele encontrou na sua construção e coloca-se na reclamação bem sucintamente. E a pessoa não precisa ela medir a casa dela, levar alguma planta desenhada, não precisa isso. Não, não, mas é importante fazer um cruqui. Tem um formulário, no próprio formulário tem. Para você, mais ou menos, a área construída, geralmente os terrenos, em geral, a maior parte da população é 5 por 25. A pessoa geralmente construiu 3,5 por 17, 3,5 por 20, mais ou menos assim. Então, faça um traço de acordo com... A projeção da casa. Não precisa dividir aqui é o quarto, aqui é a sala, nada disso. As paredes externas, da largura e comprimento. Aí você vai ter a área construída. Pavimento inferior, pavimento superior, é mais ou menos isso. É porque é importante a gente passar esse serviço para a população. Então, se você não concorda, se você não concorda, o procedimento correto que a gente avaliou aqui é vá até o Fácil, até uma das agências do Fácil, leve a sua reclamação num desenho básico, a prefeitura vai avaliar e mandar um técnico até a casa desta pessoa para dar a avaliação correta. É isso, então. Tem algumas pessoas que a gente está andando na rua, alguns contribuintes, receiam o teme, ah, mas eu construí, não tenho planta, não tenho alvará, não tenho não sei o quê, será que eu vou ser multada? Será que eu vou ter que pagar retroativo? Porque espalhou isso também, graças a informações erradas. Desinformação. Desinformação, entendeu? O ministro de Hitler dizia o seguinte, a mentira de tanto é dita, acaba tornando verdade. E isso não vai acontecer, pessoal. Ninguém será multado porque construiu há 10 anos atrás um quarto a mais, alguma coisa a mais, nada disso. O que mudou a partir de agora. O objetivo é realmente recadastrar os imóveis e legalizar as pessoas. Inclusive, eu quero parabenizar, viu, Samuel, você transmita ao nosso prefeito, quero parabenizar o prefeito porque ordenou a elaboração de um projeto muito importante para a nossa cidade, o Guarulhos Legal, que vai permitir que todas essas pessoas que construíram, vamos dizer assim, sem planta ou sem permissão da prefeitura que se legalizem. Porque amanhã ou depois, essa pessoa quer vender o imóvel e todo mundo hoje financia para comprar. Ninguém guarda dinheiro em casa para ir comprar. Financia. Se não tiver a planta correta, a caixa, o sistema de habitação, o sistema financeiro, não financia. isso aconteceu comigo. Eu fui vender uma casa, foi lá o engenheiro da caixa, ele me deu, ele falou, essa planta não é essa casa. Não vai, não foi. Um vizinho meu, estava tudo legalizado, pagou o ISS certinho, a planta correta, ele conseguiu financiar. Portanto, esse projeto é de extrema importância para a cidade. Porque a nossa cidade, ela cresceu demais e as pessoas foram construindo. não significa que as pessoas viraram milionárias. Quem tem um terreno que tinha dois cômodos e hoje tem quatro cômodos, três cômodos, fez uma churrasqueira, não significa que ficou rico. Portanto, mas ele está vivendo melhor. A prefeitura teve que cobrar essa área construída a mais, mas eu acho que deve ser corrigido tudo isso. A alíquota, como muito bem disse o vereador Paulo Sérgio, precisa ser reduzida. Ou a faixa dos imóveis, o valor venal dos imóveis, precisa contemplar uma faixa menor da alíquota, a alíquota menor. Eu acho que até 150, ou até 100, de 100 a 200 metros quadrados, tem que contemplar uma faixa bem menor. A pessoa que tem uma residência de 150 metros quadrados, não significa que ela é rica, é milionária, que pode pagar um valor tão exagerado. E o vereador, olha, eu gostaria também de enfatizar aqui o seguinte. Para fechar o vereador, estamos com dois minutinhos ali só para fechar o bloco. Está ok, mas é rapidinho. Eu gostaria de enfatizar aqui também o seguinte, um detalhe que eu peguei um erro. Vista aérea frontal, como houve, está sendo revisto também. Por exemplo, você tem uma casa com um terreno em aclive, significa, você fez a garagem embaixo e você tem uma casa-terra em cima. De cima, identifica-se, por exemplo, dois blocos na sua totalidade e é só parte dela. Isso está sendo revisto e está sendo visto também. E também, dizer aqui, viu, o vereador, quando a gente pega e fala sobre o lado ruim da coisa, nós temos que ver o lado bom. Essa Câmara aqui, eles têm que vir, o governo agora tem que vir diante da identificação, da construção, que supostamente, clandestina anteriormente, quando a gente fala clandestina, é aqueles que não aprovaram nenhum projeto para a construção daquilo. Eles construíram na clandestinidade. O que acontece? Através do reconhecimento, vereador, o governo... Digamos assim, sem permissão, para não ficar muito agressivo. sem permissão, não. Sem permissão. O que acontece? O governo agora, através do reconhecimento, tem que mandar um projeto para casa para que eles possam regularizar, através, entendeu, de uma anistia, o que eles construíram sem a devida aprovação da época. Então, é o lado bom da coisa. Segundo, diante da identificação disso, que foi de 2008, e está sendo lançado agora para 2013, se dizem vingas, 2009, 10, 11, 12, precisa mandar um projeto aqui também para não haver renúncia de receita e não cobrar retroativamente. E o governo tem esse compromisso conosco, de mandar um projeto aqui, anistiando esses valores anteriores legalmente para o prefeito não incorrer em infração e essa casa com certeza receberá da melhor maneira possível urgentemente para que a gente possa, através de um projeto de uma lei específica, nós estarmos regularizando devidamente para poder atender essa segunda palavra do Lamé aqui com relação ao financiamento ou coisa que o vale. Ok, Verano, está bem esclarecida a sua posição. O Câmara em Pauta, como passa rápido, é programa bom, passa rápido. Você está acompanhando aqui pela TV Câmara, programa novo, novidade para você, Câmara em Pauta, mas está passando rápido, é hora de encerrar o terceiro bloco, é o tempo de você beber uma aguinha, a gente volta já. O Estado é composto de três poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Cada um deles tem uma função. Nos municípios, o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito e o Legislativo pela Câmara Municipal. O Legislativo elabora as leis do município e propõe emendas à sua lei maior, a Lei Orgânica. O Poder Executivo dá execução às leis e administra bens e serviços públicos. E o Legislativo fiscaliza com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Além desses, existe o Poder Judiciário, que julga conflitos entre pessoas, aplicando a lei concretamente a cada caso. Câmara em Pauta de volta para o quarto e último bloco, hoje falando sobre IPTU mais uma vez, com os vereadores Paulo Sérgio do PR, Lamé do PT do B e Samuel Vasconcelos do PT. No bloco anterior a gente falou um pouquinho das construções que as pessoas acabam fazendo em casa e se esquecem de comunicar ao órgão público, no caso, à Prefeitura. Acho que diante de toda a celeuma que se criou aqui do IPTU na cidade, é importante frisar isso. Toda reforma que você faz em casa precisa comunicar à Prefeitura? Sim, sem dúvida. Qualquer ato que implique em aumento de construção tem que comunicar ao órgão público. Ampliação. Agora, não, trocou o zulejo, trocou o piso, isso é claro que não. É relevante, é só quando muda a área construída. A área construída é necessário, quando se aumenta o pavimento, quando, por exemplo, muita gente cobre a garagem e isso não é permitido. Não é permitido, tem que comunicar. Sempre é bom consultar o fácil. Vai até o fácil. Olha, eu quero fazer isso aqui, pode, não pode? Consultem, inclusive, para a própria segurança da pessoa. Legal. Agora, se a pessoa recebeu o carnê, não conseguiu quitar a primeira parcela porque não tem dinheiro para pagar, o que essa pessoa pode fazer? Ela pode pagar no mês seguinte, não tem problema nenhum, apenas vai pagar a correção monetária disso aí. o sistema bancário, aí não tem problema nenhum. Mas se ela não tem condição nenhuma de quitar, ela pode procurar a prefeitura também ou não se aplica? Ela tem que procurar o fácil, para fazer os cálculos. Depende do caso, se não for muito atrasado, pode ir direto ao Banco do Brasil que já tem. Dentro do mesmo ano, ela, eu acho que ainda consegue pagar diretamente no banco. agora, se tiver bastante tempo, tem que procurar o fácil. A prefeitura é flexível para financiar, pode financiar em até 72 vezes, o débito. Tem casos que a gente, tem muita gente que não conhece a lei, por exemplo, aposentado, pensionista, pessoas que não têm condições de pagar comprovadamente através de documentos, não têm remuneração para pagar a IPTU, ela pode pedir remissão, que é perdão de dívida, ela pode realmente pedir isenção de IPTU, pessoas com doenças graves, com câncer, enfim, tem várias fórmulas de a pessoa, se não tiver condições de pagar, de pedir isenção para que seja isenção. Perfeito, acho que gostaria de ouvir, inclusive, do senhor, professor Samuel, que é do partido da gestão do executivo, do prefeito Almeida, no que o IPTU contribui para a cidade? Aquele que paga a parcela em dia, esses investimentos, essa arrecadação da prefeitura é destinada aonde? Então, a manutenção da cidade, tudo que nós fazemos na cidade tem uma grande parcela do que é pago com o IPTU, e é importante pontuar que, diferente da maioria das cidades, Guarulhos já abre mão, por exemplo, da cobrança da taxa do lixo, taxa de iluminação pública, limpeza urbana, porque muitas vezes a população não tem o devido conhecimento, e tudo isso que eu citei, como a coleta do lixo, a iluminação pública, a limpeza urbana, em algumas cidades como São Paulo, Campinas, Santo André, São Bernardo, São José dos Campos, são cobrados à parte, ou seja, além do IPTU, as pessoas na conta, por exemplo, Campinas, se eu não me engano, está em um valor de R$ 3,20, que vem na própria conta de luz, e Guarulhos não, Guarulhos cobra tão somente este IPTU. Agora, há quem diga que essas taxas estariam inseridas no IPTU, procede? Não procede, não procede, eu desconheço isso que já esteja inserida, o que nós recebemos por sinal de uma reunião com os vereadores da base, é que Guarulhos tenha abrido mão dessa taxa de cobrar separadamente. Agora, no tocante que disse o vereador Lamec, que as pessoas podem pedir remissão, é bom também pontuar que o aposentado, a pessoa que está inserida nessa remissão, vale apenas para a casa que a pessoa ocupa, porque nós temos alguns casos de pessoas que às vezes têm dois, três imóveis, e aí eles querem, eles ficam reclamando da prefeitura, porque eles querem ter a remissão de todos os imóveis, inclusive daqueles que estão locados, e isso a prefeitura, a lei não permite, não é vereador Paulo Sérgio? Muito bem, parabéns. Perfeito, é possível então que a prefeitura isente mais alguém, essas pessoas que comprovarem, levarem documentos, podem ser isentadas? Podem, existe toda uma lista de critérios, se a pessoa estar dentro dos critérios, ela pode pedir a remissão. quando nós percebemos que há uma inquietude de parte da população pelo aumento do IPTU, e aí, lamentavelmente, muitos que conhecem a lei, defendem a lei, vivem da lei, questionam a postura do prefeito Sebastião Almeida, ou incitam, desinformam a população, sabendo que o que ele fez é legal e tinha que ser feito. Ele teria, não teria outra alternativa. Se ele não fizesse, ele poderia ser processado. Poderia responder por improbidade administrativa. Prevaricou. Então, o que eu lamento é que vereadores que têm um vasto conhecimento da lei, órgãos, entidades organizadas que conhecem a lei e muitas vezes tentam crescer num momento como esse como oposição. Agora, por outro lado, Leandro e população guarulhense, a oposição também não tem outra pauta. Porque, e aí, ela aproveita de um momento como esse. Quando nós pensamos em educação, há 12 anos atrás, a rede pública municipal de ensino tinha um pouco mais de 20 mil crianças. Hoje, são quase 130 mil crianças. Quando nós pensamos a qualidade da educação hoje, plano de carreira, as unidades de saúde no tocante, o que ainda precisa melhorar, então, essa cidade é outra. Então, a oposição vai falar de quê? Tem que falar daquilo que pode incitar a população, mas que não conseguiu porque a população sabe que o governo do PT e seus aliados é um governo sério e que trabalha para aqueles que mais precisam. Perfeito. Se me permite... Rapidamente, Lamé, só para a gente poder arredondar esse assunto de PTU, porque eu acho importante a gente informar o cidadão guarulhense que está aqui em primeiro lugar, é importante a gente informar também os descontos que a população pode ter. Existe PTU verde calçada cidadã, não é isso? Isso mesmo. Perfeito. Inclusive, o PTU verde, Leandro, é uma iniciativa minha que concede 5% para quem adequar a sua calçada para deficiente, para idoso. Adequar como? A calçada não ter escada, ser acessível para cadeirante. Ter o rebaixamento, né? Exatamente. 20% no IPTU verde. No IPTU verde quando tem plantar uma árvore, fazer no quintal de casa um jardim, enfim, tudo isso, reaproveitar a água, reuso da água, enfim, tem várias fórmulas de a gente reduzir o IPTU até o limite de 40%. Quem pagar em dia no ano que vem vai ter 5% a mais de desconto, fora os 10% à vista. Portanto, a prefeitura vai premiar o bom pagador também. Aquela pessoa que tem aquele seu compromisso, aquela pessoa de bem, aquela pessoa que todo mês paga o seu IPTU direitinho e tal, o ano que vem vai ser premiada com 5%. Isso é muito importante, inclusive para as futuras gerações, o IPTU verde, como muito bem disse o Samuel. Aliás, o IPTU, pessoal, o brasileiro já paga um monte de impostos. Eu acho que é o cidadão que mais paga do planeta Terra. Nós pagamos IPVA, imposto de renda, IPI, ICMS, imposto de renda, um monte, um monte, um monte. Um monte de IPTU, um monte de coisas que a gente... E o mais justo de todos é o IPTU. E eu vou explicar por quê. Porque o IPTU volta diretamente para o cidadão. Porque o IPTU é pago direto para a prefeitura, para o município onde nós vivemos e volta em educação, em asfalto, em luz. Valorização do imóvel. Em tudo isso. Agora, ICMS, imposto de renda, para onde vai? Nós não sabemos. Vai para o governo federal, vai para o governo estadual e a gente nem sabe como vai voltar para nós, nem quando. Agora, o IPTU, não. É o imposto mais justo. A verdade tem que ser dita. Se é caro ou não, é uma outra questão. Eu concordo que é caro, por isso que a prefeitura vai mexer agora nas alíquotas IPTU legal, Guarulhos legal, para as pessoas se legalizarem. É isso. Bem clara a posição. Dizê também viu, Leandro. Só um minutinho, só para fazer a última pergunta que eu acho importante também a população saber. Tem gente que ainda não recebeu o carnê do IPTU. Se não recebeu, o que faz? Olha, ele pode retirar, entendeu? Através da internet, pode tirar. Isso aí está claro, não é de agora, de antigo. Por exemplo, se o IPTU não chegou no destino, a pessoa deve procurar o fácil para que tire a segunda via ou para que receba, porque muitas vezes, olha só, aconteceu um fato interessante que é bom a gente frisar aqui. Na mudança, na oficialização dos números, dos imóveis, o próprio correio, talvez, eles não se reciclaram e eles vão ao local e não observam a numeração. Eles vão com a numeração antiga. Então, muitas vezes, o carnê não chega no seu destino. Então, ele retorna à origem e a pessoa deve se dirigir ao fácil para que possa obter a segunda via ou através da própria internet, entrando no site. Ok, vereador, faltam cinco minutos para a gente encerrar, então, mais essa edição do Câmara em Pauta. Eu queria que os senhores fizessem, começando pelo senhor vereador Paulo Sérgio, as considerações finais, os agradecimentos. Um minutinho para cada um, por favor. antes das considerações, gostaria de dizer que a lei 6793 de 2010 está contemplando todos esses benefícios do caso das pessoas que plantar sua árvore na frente da sua casa, o rebaixamento, ela veio aqui, entendeu? E não foi dito isso aí, foi em 2010 e nós aprovamos aqui. Então, significa que todas as vezes que o poder público isenta-se alguém buscando, entendeu, um trabalho social, que é o dever do governo trabalhar em função disso, alguém está pagando por ele. Então, é rateado, é um condomínio grande, despesas existem, a prefeitura, ela não fabrica valores, quem mantém a estrutura somos todos nós, guarulhenses, a população em si, benefício para aqueles que não têm condições de honrar e aqueles outros que têm condições suprem aquela legislação que vem em benefício daquelas pessoas que realmente não possam cumprir. Mas eu quero aqui, Leandro, primeiramente agradecer a vocês aqui da imprensa, da Câmara, muito importante a abertura que vocês estão dando a inovação que vocês estão dando aqui nesta casa para que a população possa ter conhecimento. Eu tenho certeza que dos trabalhos que estarão ocorrendo aqui nesta casa, vocês terão peças fundamentais aqui para a Câmara Municipal para que a população possa ter conhecimento do significado poder legislativo. Eu não costumo dizer Câmara Municipal, é o poder legislativo do município. quero aqui agradecer ao vereador Lamé, companheiro, amigo, aqui atuante. Muitas vezes, Lamé, nós somos aqui talvez interpretados de maneira diferente, mas com a abertura hoje que a TV está dando, a gente vai ter condições de levar ao conhecimento e não vamos estar fazendo aqui demagogia, não, porque as pessoas saberão interpretar de que forma que estão sendo feitos os trabalhos no legislativo. Quero aqui cumprimentar o vereador Samuel, muito embora o primeiro mandato, mas com uma bagagem muito grande, o professor Samuel, ele já teve também na Assembleia, acho que todos os três aqui tiveram, na assessoria da Assembleia, trabalhou no Executivo, enfim, tem um conhecimento e está nos emprestando um dinamismo muito importante para esta casa, vindo também na qualidade de líder do governo, inovando também o relacionamento do poder legislativo e executivo. É uma tarefa fácil, não é uma tarefa bastante difícil para o líder, porque nós vamos estar pegando no pé dele aqui e ele vai ter que estar buscando o melhor caminho, trabalhando com o governo, escutando aqui, escutando acolá, para que a gente possa ter e levar, entendeu, para o bom termo. Parabéns, Samuel, eu desejo sucesso nessa sua primeira legislatura. Obrigado, vereador Paulo Sérgio. Lamed, PT do B, vereador, obrigado por ter aqui participado do Câmara em Pauta. Olha, eu quero agradecer a oportunidade da TV Câmara, eu acho que essa instituição é importante para a democracia, para a nossa cidade, um canal de comunicação com o cidadão, porque é muito importante a gente poder expressar o nosso ponto de vista. É lógico que nem todos têm o mesmo pensamento e é por isso que a comunicação é fundamental, para que o cidadão possa analisar e ver e ele próprio decidir o que é certo, o que é errado. Então, eu quero agradecer a você, Leonardo, aqui na Câmara Municipal, eu quero agradecer aos meus companheiros aqui, Leandro, desculpa. Sem problema. Obrigado, estou trocando os nomes, mas... Muitos já me confundiram. Eu quero agradecer ao meu companheiro aqui, Paulo Sérgio, vereador mais experiente da Câmara Municipal hoje, que já foi deputado, tem muito que contribuir ainda com a nossa cidade, ao nosso novo líder aqui, o líder deste grande governo, que é o governo do prefeito Almeida, o meu amigo Samuel, que tem uma tarefa muito árdua daqui para frente, para que possamos avançar ainda mais, para que a cidade de Guarulhos possa realmente ser uma cidade ao agrado de todos os guarulhenses. Eu quero agradecer a cada guarulhense que confiou em nós, e vocês podem ter certeza, eu, pessoalmente, eu tenho certeza, o vereador Paulo Sérgio, o vereador Samuel, Sabem o que votam, sabem o que votaram, votaram com consciência, e tenham certeza, nós estamos votando pelas futuras gerações dessa cidade, para que encontrem uma cidade cada vez melhor, e nós teremos essa cidade, se Deus quiser, nos anos adiante. Ok, obrigado, vereador. Professor Samuel Vasconcelos, do PT, líder do governo, obrigado pela participação aqui no Câmara em Pauta. Obrigado ao Câmara em Pauta pelo convite, pela oportunidade que nos outorga, agradecer a Deus, agradecer também aos meus nobres pares aqui, que têm me dado verdadeiras aulas com as posições e com o que têm apresentado, vereador Paulo Sérgio, vereador Lamé, pessoas que têm grande responsabilidade, e dizer à população guarulhense que acompanha o máximo as pautas do Legislativo. Essa casa é a casa do povo e o povo tem que se apropriar. Parabenizar a TV Câmara e propor que em breve tenhamos um programa, quem sabe, Assuntos da Câmara, que ao término de cada projeto, vereadores sejam convocados ou convidados a estar discutindo aquilo que votaram. Obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado pelas palavras dos senhores com relação aqui à TV Câmara. A nossa função, o nosso ofício é esclarecer você, a população, sobre os principais temas da cidade. Obrigado pelo carinho da audiência. Lembre-se, participe com a gente, câmaraempauta, arroba camaraguarulhos.sp.gov.br. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá. Tchau. 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 Tchau.